Quem é esse aquele dia com esse coque todo pro alto, hein? Hoje nós vamos dar início a esse vlog que eu acho que eu já comecei ele mais ou menos uns 70 vezes ou mais Que é o vlog do nosso churros Hoje é dia 30, nós abrimos o churros dia 8 E desde então a gente vem tentando gravar um vlog de como que é a nossa correria Mas ainda não deu Nós fizemos as compras, gravamos algumas coisas, mas a gente tava muito empolgado com as compras, sabe? E aí acabou que a gente não gravou muita coisa Mas pelo menos surgiram de lá algumas ideias de recheios que eu não sei se vocês vão concordar Mas eu acho que o Maicon não gostou muito Maicon Pode fazer churros de azeitona Pode? Churros de azeitona Na verdade é 34 Maicon Pode fazer churros de atum Sardinha, pode De torres de café Calabresa Óleo de coco Pode mostrar Precinho Eu gosto de leite Enfim, estamos aqui Eu tô aqui, a gente acabou de limpar o carrinho O Maicon foi Buscar as outras coisas que a gente precisa levar pra lá E aí vocês vão ver um pouquinho mais de como é essa correria Se Dessa vez der certo, né? Porque eu tô esperando que dê Música E aí moço, quem desenvolveu esse auto-mecanismo de luzes aí? Eu Como que você fez? Comprei uma fita de LED Contei ela do tamanho do carrinho ali dentro Pra iluminar por dentro E passei o fio por baixo e coloquei uma bateria de moto De 12 volts Música 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 Eu quero Você quer o que? Churros Churros? Churros De que? De dois de leite ou chocolate? Chocolate Música 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 Fim de expediente, queridinho Agora é só esperar Passar um bonadinho aqui Comprar esse aqui pra uma galera toda Pra gente Vazar Para casar Música 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 Música